Jacquin, a alta gastronomia e o setor de restaurantes viveu duas décadas de uma corrida por inovação, as pessoas fazendo viagens para conhecer os restaurantes mais premiados do mundo. Depois, nos últimos dois anos, os restaurantes ficaram fechados a grande maioria do tempo. Agora, com essa reabertura, o que muda e o que faz sentido nesse novo momento? Bom, eu abri meu restaurante dois anos atrás, 5 de dezembro, fechei em março, por a pandemia. Reabri, como eu falei, aquela coisa negativa tem um lado positivo. Tentou fazer a comida, o delivery, que foi uma coisa horrível, não sabe fazer isso, não funciona, mas não funcionou para mim. Bom, já aprendeu, pensou o que a gente vai fazer, reabri, funcionou, mas eu acho que isso é um caso diferente. Como eu falei, tem muito amigo meu que quebrou, que fechou, muito, muito, muito. Foi uma coisa dramática. Foi uma coisa muito difícil, muito dupla, por muita gente, que seja do lado dos patrões, como do lado dos funcionários. Muitos funcionários pedem emprego e não conseguem nem receber, porque os caras não têm nem para pagar ninguém. Então, foi uma coisa dramática, de dois lados, de dois lados. Não foi bom, porque como muita gente no Brasil não viajou por fora, para mim foi bom, porque eu tenho público brasileiro e meu restaurante trabalhou bem. E os horários, a gente estava limitado ao horário, a gente fechava às 9 da noite, não sei se você se lembra, a gente não podia abrir o horário como a gente queria, a gente abriu só no almoço. A gente trabalhou muito bem no almoço até 17 horas, depois abriu até 9 da noite. E deu uma forma de educação para o Brasil, porque na época, antigamente, os brasileiros não respeitavam o horário das reservas. Os brasileiros não são acostumados a reservar restaurantes, chegam às 8h30, 9h, então a gente botou esse negócio de reserva a 19h, 18h30, tipo a Europa ou os Estados Unidos. E hoje a gente continua assim, não é? Então, em um restaurante, a 19h está lotado. Eu não mudei nada, eu deixei... Então, esse negócio de reserva foi muito bom. E hoje a gente trabalha, fecha mais cedo. Eu acho que esse é o lado positivo, esse momento muito difícil, péssimo, foi isso. Foi esse negócio de reserva, que as pessoas reservam. E tem um muito público brasileiro que vem de todos os estados do Brasil, vem em São Paulo, para viajar, para se divertir, do lado de nos Estados Unidos, Paris. Eles vão em São Paulo, então, tem um turista brasileiro que vem nessa capital de São Paulo, económica, para passear. Eu acho que tem um roteiro gastronômico em São Paulo, que eu vou. E o centro é o roteiro, para ser o roteiro gastronômico, mas estou chegando também, não é?